Espero que vocês estejam me ouvindo, desculpa eu atrasar um pouco, porque na hora de fazer a aula tem que fazer os títulos e tal, e eu demorei para conseguir fazer hoje por algum lapso da cabeça, não sei porquê. Ok então, essa aqui é a quarta aula de Projeto de Vida, para o segundo D, do Irmã Charlita, dá um tempo aí que eu vou começar a gravar a gravação, daqui a pouco, peraí, 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 meu computador também não está lá no Bom Dia, então deu mais problema ainda para começar a aula, acabei atrasando uns minutinhos. Então, agora sim, começando a aula, olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, alunos ou possíveis alunos depois de resolverem voltar para a aula, eu vou encostar aqui, vou pegar o livro do dia também, o livro da matéria, tá de ponta cabeça, bom, como vocês veem, eu mudei o cenário também, já faz quanto tempo que a gente não se encontra, teoricamente, a última aula foi dia 21, dia 28 foi feriado, então estamos aqui no dia 7 de março, aconteceu uma guerra enquanto a gente não se encontrava, você vê como o mundo é, o mundo gira, literalmente uma guerra aconteceu, aconteceu e está acontecendo, e estamos aqui para mais uma aula de projeto de vida, circunstâncias novas, estante nova, quarto menor do que eu posso gostar, tá um quarto bem apertado aqui, não consigo nem esticar muito as pernas aqui, não vou jogar mais para trás aqui, peraí, tanto que não estoura a caixa que tem aqui atrás, porque eu não quero estragar as coisas, mas eu vou encostar mesmo porque minhas costas não vão aguentar a aula inteira, eu tenho mais uma aula para dar, então eu já estou planejando previamente para não dar problema, então, na aula passada, eu trabalhei com vocês um pouco de, esqueci que eu trabalhei com vocês, peraí, sobre a confiança e algo do gênero, né, dessa vez aqui eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de identidade para além da confiança, identidade de ser e de estar no mundo, eu gritei tanto hoje na aula que eu estou com o ouvido esquerdo direito, esquerdo na câmera, né, surdo, eu estou surdo quase do seu ouvido, tive que gritar pra caramba, então eu também estou rouco, obviamente, mas o problema é que eu fiquei rouco e surdo no tempo, então é estranho falar porque quando eu falo eu fico com acústica no, tiveram esse esquema de ouvido com o menor índice de audição em um deles, então a acústica da minha voz está totalmente estranha, eu estou me ouvindo muito mal, eu estou meio surdo mesmo, me autoensurdeci hoje na brincadeira lá que eu fiz, mas a primeira atividade foi realmente autoconfiança, confiança, falando do mar e do oceano, umas coisas bizarras do livro didático e do pensamento de Sócrates e blá blá blá, eu estava olhando uns quadrinhos com vocês na aula passada, não sei se eu terminei, eu vou terminar, na verdade eu vou recomeçar dos quadrinhos, e dos quadrinhos em diante, pra próxima reflexão de ser ou não ser essa questão, que é o título da aula que eu achei bacana de colocar um pouco de Shakespeare na vida. Então temos aqui, identidades possíveis de um indivíduo, limitadíssimas, eu estava zoando isso, tipo assim, personagem de roteiro ruim de Hollywood, ou de livro meia boca, ou você é extrovertido ou você é introvertido, não tem meio termo, que é horrível já, tá aqui no livro, ó, introvertido e extrovertida, aqui embaixo. Beleza! E qual a definição dos dois? Horrível também. Eu sou extrovertido, definição? Pois sou extremamente sociável, gosto de conversar e interagir com outras pessoas, não tenho medo de expor minhas opiniões e sou muito comunicativo, você é um prato raso. Totalmente manipulável e definido, né, porque se você é isso aqui 100%, a coisa mais fácil que é manipular você, efeito colateral básico. Não, sou o contrário, sou introvertido, pois me sinto melhor sozinho, me acho menos sociável e interajo menos com as pessoas. Em geral, não me abro facilmente. Ou você é branco ou você é preto, ou você é ímpar ou você é par. Ou você é melhor ou você é pior. Na verdade, melhor ou pior não encaixa aqui. Mas enfim, a lógica é binária. Será mesmo que uma pessoa é binária? Homem e mulher? Introvertido e extrovertido? Estamos no século 21, isso aqui não cola mais. Mas beleza. E daí? Tem outro ponto aqui também para definir a sua perspectiva de sensorialidade e de confiança e de ser. Sou sensorial, pois obtenho informações através da observação. De fatos e detalhes concretos. Eu sou uma pessoa realista e prática. Beleza. Não, na verdade eu sou intuitivo, uma outra possibilidade. Pois tenho um perfil imaginativo. intuitivo e imaginativo, a não ser de onde tiraram isso. Não obtenho informações por meio de fatos. Prefiro observar e tirar conclusões finais a partir de meus próprios pensamentos e crenças. De onde vem pensamento e crença, cara pálida? De onde diabos surge isso? Se não da observação de fatos no mundo? As pessoas são estranhas em definir coisas, né? Eu sou criativo e complexo. Aham. Auto-afirmativo. Aham. Sei. Então você é automaticamente criativo e complexo se você é intuitivo? Bem, enfim. Whatever. Sou pensador. Outro quadrinho aqui. Esse é azul, né? Porque muda a corzinha. Aquele primeiro era amarelo, depois veio o verde e depois tomando o azul. Sou pensador. Pensadora. Penso. Pois. Penso. Pois tomo decisões e jogo as pessoas sempre com base na lógica. Pensando nos prós e contras das situações. E daí? Eu sou objetivo e justo. Aham. E raramente deixo os sentimentos influenciarem nas minhas decisões. Raramente. Sei. Valorizo a lógica, a justiça e a igualdade entre as pessoas. Como assim? Pensador agora é tipo progressista automaticamente? Beleza. Ou não. Sou sentimental. Pois julgo e tomo decisões guiado, guiada pelos meus instintos e pelos sentimentos. Eu valorizo a harmonia, tenho empatia e aceito bem as exceções. Então alguém que busca a justiça e a lógica não aceita as exceções? Como assim? É estranho, né? Esse esquema de fazer quadradinhos de definição aqui. Eu acho muito grosseiro, tá? Bem grosseiro mesmo. Na verdade eu acho repulsivo. Entretanto, é o que tem no livro didático. É o que eu li pra vocês. Se vocês querem se enquadrar num quadradinho, fechadinho, bonitinho, dizendo que vocês são aquilo, não façam isso. Como professor eu falo isso. Como ser humano normal eu falo, faço isso que vocês bem entenderem. Vocês são alivios pra fazer o que vocês quiserem. Mas como professor, como pessoa que visa e desejo bem para vocês. Como indivíduos. Nossa, meu cabelo tá caindo na cara inteira hoje. É que vocês não tão vendo, né? Que ele tá voando aqui pro meu nariz. Uns fios soltos aí. Então, vocês como individualidades existenciais, e eu como professor moralista que regra a sua determinação como indivíduo, digo pra você seguir certos quadradinhos. Eu como ser filosófico, digo pra você mandar os quadradinhos pra puta que pariu. Porque quadradinho serve pra nada. Mas enfim, duas identidades dentro de um mesmo indivíduo, no meu caso. Se eu sou o que? Intuitivo, pensador, sensorial, sentimental ou introvertido ou extrovertido. Eu não tenho a mínima ideia. Você escolhe. Eu não quero escolher. O interessante desse aqui, desse livro aqui, desse capítulo é o Atividade 2. Atividade 2 é chamado Cilindro de Ar. O que é um cilindro de ar? Bem, primeiramente, ar, atmosfera. Conhece a atmosfera? Conhece o ar da atmosfera? Primeira coisa que você tem que saber é que a atmosfera tem ar. Segunda, é bem óbvio, né? Segunda coisa que você tem que saber é que o ar da atmosfera é uma espécie de matéria distanciada. Muito distanciada. Quando você pensa em sólido, a matéria é condensada. Muitas moléculas próximas. Quando você pensa em líquido, as matérias são condensadas. Ok, são. Mas elas são mais esparçadas. É viscosidade, liquidez. Liskidez é o quê? É o que tem dentro da garrafa aqui. Líquido. Água, no caso. Então, as matérias, as moléculas, os átomos... As moléculas, eu acho. Whatever, líquido, né? Então, elas têm um comportamento onde elas exigem mais espaço para se locomover. O espaço delas tem que ser maior, sabe? Elas são territoriais. Não são tão vizinhas que nem o metal, que nem coisas sólidas. E o ar, meu filho? E o ar é o quê? O ar ainda tem mais liberdade de movimento e de amplitude. Ele preenche toda a atmosfera. O que é composto do ar? Elementos que têm uma molecularidade, uma atomicidade específica de comportamento expansionista. É a viscosidade da atmosfera. Sim, viscosidade da atmosfera. Por quê? Porque não tem espaço em vácuo. Tudo é energia. Quando você não tem ar, você tem ar. Quando você não tem ar, você tem ar. Quando você não tem líquido, você tem líquido. Quando você não tem sólido, você tem sólido. Eu quero dizer com esse paradoxo. Seguinte. Não existe espaço vazio na existência. Ah, mas você pode perguntar. Mas e aquele esquema que dizem que tem entre os mundos? Entre um planeta e outro, chamado de vácuo. O vácuo é preenchido por coisas incognicíveis. Pode ser uma energia misteriosa. Pode ser simplesmente a palavra vácuo. Que é a própria ausência de energia. E a ausência de energia é o quê? Energia misteriosa. Ela existe? Existe como não energia. Isso faz sentido? Nenhum. Mas não existe vazio no mundo. O vazio é apenas o lugar onde certas propriedades químicas, energéticas, compreendidas no sentido muito específico de matéria, não desenvolvem o papel de matéria. Não se comportam como matéria. E quando ele não se comporta como matéria, é vazio. Mas existe vazio de verdade? Nem ferrando. Não tem como ter vazio na existência. Não tem vácuo na existência. Existe existência. Não existe ausência. Se as coisas existem no mundo e no universo, o universo existe e tudo que está dentro do universo existe. Incluindo o vazio. E o vazio é preenchido por significado e existência, mesmo ele não tendo a mesma existência da molécula entendida como matéria atômica. O que é matéria atômica? É as partículas atômicas, entre bóssons, gravidade, força forte, força fraca. Outros esquemas ali que você vai entender na física quântica, outras físicas das mesmas diversas. E depois da física, você vai entrar em atomicidade, que são elementos compostos por partículas. Como o núcleo do átomo, que no caso é composto por prótons e hidrogênios, que são compostos por partículas. Como o próprio elétrico, que é composto por partículas. Como a própria energia em fluxo, que é em si a energia das partículas. O que são as partículas? O ponto e o fluxo ao mesmo tempo. O fluxo eternamente e o ponto eternamente. Como é que você descobre se ela é ponto ou energia? Não descobre. Ela é as duas coisas. Ela é infinitamente cognoscível, infinitamente qualificável. A existência é infinitamente inesvaziável. A lógica é essa. Então, cilindro de ar, voltando para o cilindro de ar. O que é um cilindro de ar? É a condensação em volume, em um espaço apertado, onde se comprime a atmosfera. E ar, entendido de maneira genérica aqui. Não é ar específico. Não é tipo o ar de molécula X. Tipo o ar de hidrogênio. O ar de oxigênio. O ar de hélio. Que são moléculas gasosas. É o ar como o ar. Não é pureza. É a impureza na atmosfera. É a atmosfera em sua completude. Com gases carbônicos, com gases a vapor da água, com hidrogênio, oxigênio, estados puros e estados combinados. Por exemplo, o vapor da água é a combinação de hidrogênio e oxigênio, na verdade. É uma molécula gasosa. E outras variações, como ozônio, como todas aquelas coisas que você encontra na tabela periódica, que eu não lembro o nome, que são moléculas gasosas. É cerca de meia dúzia. Uma dúzia no máximo. É os gases nobres. Tem os gases nobres. O que são os gases nobres? Átomos que não se tornam moléculas com facilidade. Que tendem a ficar isolados e sozinhos na cadeia de interação. Eles têm uma interação muito... Eles reagem muito pouco com o mundo. Reagem pouco mesmo. São estáveis. Extremamente estáveis. É difícil um gás nobre, na tabela periódica, mudar a sua identidade. Ele é identitário e fica na dele. Não é como, por exemplo, você pegar um material muito volátil, muito dinâmico, que perde a sua propriedade e natureza original, se torna outra identidade, outra característica, se ioniza, quer perder energia ou ganhar energia do espaço, se complexifica, às vezes muda de elemento químico, tipo uma fissão nuclear. É fissão econômica? Quando você tem o decaimento nuclear, o que é um decaimento nuclear? É um átomo se tornando o outro. Por exemplo, tem um átomo pesado. Um átomo pesado de carbono. Rachou carbono em dois. Metade é, sei lá qual é a metade do carbono, com o número atômico de metade. Mas você usa muito em alimentos pesados isso. Você pode transformar, por exemplo, não a molécula, mas o átomo. Se você manipular o átomo de alumínio e mexer na eletrosfera dele, na quantidade de prótons e nêutrons dele. Prótons e nêutrons. Ionizar é mexer na eletrosfera. Ionizar é quando você dá carga positiva, eletrônica, ou tira a carga eletrônica, deixando o elétron carregado. Carregado negativamente, nesse sentido. Não, peraí, é o oposto. Quando você tira elétrons, ele fica carregado positivamente porque o núcleo dele é mais pesado e tem mais prótons. Quando você oferece elétrons, ele fica carregado negativamente porque tem excesso de energia negativa, que são elétrons. Química básica do colegial. Então, quando você ioniza um elemento, você mexe na eletrosfera. Se você faz uma fissão nuclear, que é fundir, rebentar com o núcleo dele, você explode o núcleo do átomo. Fissão nuclear libera muita energia. Dá para você rebentar um carbono em dois? Dá para você rebentar uma molécula estável? Dá. Dá. Você vai fissioná-la nuclearmente. Vai torná-la um elemento mais simples. Por exemplo, digamos que você jogue uma peça de alumínio no sol e derreta esse alumínio. O que vai acontecer? Primeiramente, ele vai separar e vai se tornar o sólido. O sólido do alumínio vai se tornar viscoso, vai derreter. Vai se tornar um metal incandescente. É um metal derretido, alumínio derretido, uma viscosidade. Depois, essa viscosidade vai se tornar vapor de alumínio. O que é o vapor de alumínio? É o alumínio esquentado a tal ponto onde as moléculas dele estão extremamente separadas. Mas não apenas isso. Se você continuar dando energia para aquele átomo, até o ponto onde ele se torna um íon, um íon de alumínio, e ao ponto onde você consegue romper a força nuclear dele, a força nuclear dele explode, quando eu explodir a força nuclear dele, ele vai fissionar em um elemento mais leve. Eu não sei qual é o elemento mais leve de alumínio. Eu não sei nem o número atômico de alumínio. Vai na tabela periódica e pega essas informações. Eu sou de filosofia. Esquece. Eu estou só dando um exemplo aqui. Então, fissionei o alumínio. Ele se tornou metade do alumínio. Partiu no meio. Ele virou um elemento mais leve. Isso é a alquimia. Lembra daquele princípio alquimista dos grandes químicos da antiguidade? Os primeiros químicos que eles queriam transformar outros elementos em ouro? É possível. Como é que você transforma um outro elemento em ouro? Destruindo o núcleo dele. Tirando prótons dele. Não tirando elétrons. Tirando prótons e equilibrando ele com nêutrons e elétrons específicos do átomo de ouro. Eu não sei qual o valor de nêutrons e elétrons. Nêutrons, prótons e elétrons. Números atômicos, essa boldega toda do colegial. Do elemento ouro. Eu não lembro. Está na tabela periódica. Está no livro de química. Moção do colegial. Se virem. Ok? Esqueci mesmo. Assim, tipo, não está na minha cabeça. Não está na minha memória. Não está em lugar nenhum. Está no livro de química. Ok? Vamos lá estudar. Mas é possível você ser alquimista? Sim, alquimia é possível. Só que quem faz alquimia precisa ter muita energia. Porque para você rachar um núcleo atômico de prótons e nêutrons, exige baita de uma força. Entendeu? Por que que bombas atômicas e bombas nucleares são fáceis de você fazer uma fissão nuclear e um efeito em cadeia, em cascata, que gera uma grande explosão? Porque os elementos atômicos, o plutônio e o urânio enriquecido, enriquecido, não o estado natural. Porque o estado natural ainda demora a decair. Mas os elementos que têm esse decaimento imediato, que é a explosão do seu núcleo, núcleo mesmo, do prótons e nêutrons, você vai fazer ele romper. E quando você rompe, ele gera energia. Só que esses elementos são instáveis, extremamente instáveis. Se você deu um gatilho ali, uma faísca e fez uma fissão nuclear, acho que é fissão que fala o nome, né? Quando cinde, né? Fusão é quando junta. Fissão é quando separa. Se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar equivocado. Eu não sou da física também. Mas, explodir o elemento, o que acontece? Uma explosão atômica. O nome é esse, explosão atômica. Não é só plutônio e urânio que explode. Qualquer elemento químico explode. O ponto é, como você vai conseguir explodir o elemento químico? Quanto de energia você vai ter que exercer para explodir um elemento químico? O que é explodir um elemento químico, meu filho? É você fazer uma bomba de carbono. E essa bomba de carbono, com um efeito em cascata e muito rápido, tem que ser uma energia imensa para rachar e fazer um efeito em cadeia onde todo o ciclo de energia, descontroladamente, começa a ter várias fissões nuclear. Várias fissões ao mesmo tempo. Infinitas fissões. Progressivamente, assim, em escala aritmética, não. Geométrica. Em escala geométrica, onde vai triplicando, triplicando, triplicando. Se eu não me engano, é isso. Escala geométrica. Ao ponto de explodir. Se for uma explosão lenta e gradual, ela é simplesmente a transformação da matéria em outro elemento. E voltando, você pode transformar carbono, ou alumínio, ou qualquer outra coisa em elementos mais leves. Sim, você pode. Você pode transformar oxigênio em carbono. Porque oxigênio, se eu não me engano, o número atômico de prótons é 16, né? As coisas da química lá, que eu não lembro, é 16. E o carbono é 12. Sim, você pode ter um átomo de oxigênio e ele decair na existência, dependendo da influência da natureza, claro. De como a natureza vai transformar ele em outro elemento químico. Sabe por quê? Porque é assim que foi originado o oxigênio e o carbono. O hélio, por exemplo, que é o segundo elemento, que tem dois elétrons e dois prótons, o hélio, ele é a fusão de dois hidrogênios. E o elemento que tem elemento 3, três átomos de prótons e três elétrons, é a fusão de um hélio com um hidrogênio. E que tem número atômico 4, é a fusão de dois hélios, ou de quatro hidrogênios. Entendeu a lógica? O elemento químico menor é número atômico, é o hidrogênio. Todos os outros são hidrogênios. Você entendeu? São hidrogênios fundidos. Isso que é o ponto. Toda tabela periódica é hidrogênio fundido. Como é que funde, professor? Fusão nuclear. O que é fusão nuclear, professor? É quando dois elementos atômicos se tornam um outro elemento. Por quê? Porque eles amalgamam os nêutrons e os prótons em um núcleo, e a eletrosfera se expande, equilibrando o átomo. Isso é fusão nuclear. E dá uma grande energia também. Libera energia também. E que lugar que isso acontece, professor? No sol, com gravidade, pressão e temperatura. Altas temperaturas, infinitas temperaturas, muita pressão, muita gravidade, os elementos são fundidos. Aí você me pergunta, o que acontece quando você joga átomos no interior de um buraco negro? Eu não tenho a mínima ideia. Mas provavelmente eles ficam extremamente radioativos, condensados numa coisa singular. Uma existência tão, tão singular, que todos os prótons, nêutrons, elétrons, todas as partículas, todo o espaço chamado vazio, que não é vazio, que é simplesmente a energia da própria existência, se colapsa em uma singularidade. Isso é um buraco negro. Gravidade absurdamente extrema. E você me pergunta novamente, e cilindro de ar? Cilindro de ar é só você prender ar no cilindro, tá? Esse é o título do texto aqui, tá? Eu tô enrolando por causa disso. Cilindro de ar é você colocar todo o ar possível de um perímetro de atmosfera, um perímetro de gases, dentro de um cilindro. Qualquer ar que seja. Você pode ter um cilindro de terra? Pode. Não é ar, é terra. Como é que eu faço cilindro de terra? Põe o máximo de terra e pressiona. Pressiona, pressiona, pressiona. Se eu pressionar demais, o que acontece? Ele fica quente. Muito quente. Porque os átomos vão interagir com muita proximidade. E a temperatura esquenta. Quanto mais comprimido for, mais esquenta. Gravidade. Lembra do sol? O sol tem gravidade, por isso que ele queima. Por isso que ele é uma bola de plasma. Se você comprimir o átomo, ele esquenta. A temperaturas inimagináveis. Se você comprime a terra, ou o ar mesmo, né? O que vai acontecer se você comprimir uma massa de ar? Uma massa de hidrogênio e oxigênio no ar. Comprime ela, ela vai se tornar líquido. Hidrogênio líquido. Mas hidrogênio líquido não é frio, professor? Boa pergunta. Eu acho que faz bosta que falei bosta. Mas pense assim. Você vai continuar comprimindo o hidrogênio. Continuar comprimindo o hidrogênio. Continuar comprimindo o hidrogênio. Ele vai se tornar sólido. E quanto mais ele estiver comprimido, mais energia ele vai ter aglutinado ali. Ao ponto de ele se tornar plasma. Plasma de hidrogênio. E fundir elementos dentro dele. Fazer uma fusão nuclear. Há temperaturas altíssimas. Equivalentes a do sol ou mais do que o sol. Por isso que você tem um reator de fusão nuclear. Você precisa de uma temperatura altíssima e um ciclo eletromagnético. De ímãs e de proteção eletromagnética. Para essa temperatura não escapar. E não derreter a usina de fusão nuclear. Que é interessantíssimo, né? Virou uma aula de projeto de vida barra química e física aqui. Desculpa, porque eu não sou da química e da física. Eu fico improvisando aqui. Mas é interessantíssimo você pensar que vai condensar a Terra. Ou condensar um elemento. O que acontece quando você condensa ele? Ele liquefaz e esquenta. Assim como o núcleo da Terra. Assim como tantos outros elementos. Que são muito densificados. A densidade deles é muito grande. Mas eu não sei, assim. Tem altos paradoxos que acontecem nisso. Nossa, mas eles estão começando horrores. Que é, por exemplo, uma estrela de nêutrons. Que é uma estrela com um círculo de gravidade que não colapsou num buraco negro. Uma estrela que tem uma massa, uma densidade gigantesca. Mas que não chegou a colapsar numa singularidade. E ela tem uma polaridade de energia magnética extremamente forte. Uma estrela de nêutrons é uma polarização dos átomos magnetizados. É lindo, cara. É fenomenal. Eu não sei como é que funciona. Eu devia estudar isso. Eu devia mesmo. Jogue aí nos vídeos no YouTube. Estrela de nêutrons. Como é que funciona? Jogue aí no YouTube. Buraco negro. Como é que funciona? Jogue aí no YouTube. O que acontece se você condensar a matéria? E por que hidrogênio líquido é líquido? Eu não sei por que hidrogênio líquido é líquido. Resfriado ele fica líquido. A baixíssimas temperaturas. Eu estou em uma curiosidade com isso agora. Como é que funciona hidrogênio líquido? Eu quero pesquisar aqui. Pera aí. Estou muito curioso. Aguenta aí o tranco. Aguenta aí o tranco. Sai no banco. Eu não quero você. Como fazer hidrogênio líquido caseiro? Hidrogênio caseiro. Como é que faz hidrogênio caseiro? A pressão de produção de hidrogênio líquido é iniciado em sua forma comum. H2. Esse gás é inserido em um grande compressor. Similar a um motor a jato. Motor a jato. Dentro desse compressor a pressão é ajustada para a pressão atmosférica de... Eu não sei qual a lógica disso aqui. Eu não sei. É QPA. Eu não sei o que é QPA. Foi mal. Esqueci mesmo. É um metro de física. É pressão por alguma coisa. É 101.325 QPA. Pesquisa aí o que é QPA. Para descoberto de como produzir hidrogênio sem gás de energia. Não, não é isso que eu quero, filho. É isso que eu quero. Como o hidrogênio líquido é fabricado. O que é isso aqui? O QPA. O gás pode ser usado para variedades de aplicações relacionadas à energia. Também como pesquisas médicas, científicas relacionadas à criogenia. O que é hidrogênio líquido? É a pergunta. Aplicação. O hidrogênio líquido é considerado uma das muitas possibilidades futuras de produzir energia limpa. No âmbito industrial, este componente tem sido usado como combustível em motores a jato. Interessante, hein? E cada vez mais pesquisas são feitas para identificar a efetividade do hidrogênio líquido na indústria automotiva. Bacana. Esse também pode ser utilizado no método de preservação aplicado em laboratórios de criogenia, que é congelar a pessoa. Uma vez que possibilita o congelamento de substâncias quase que imediatamente, ele é capaz de congelar substâncias sem dano celular, que pode ocorrer com outros métodos de congelamento, como congeladores convencionais. Congeladores convencionais são resfriadores, tipo a geladeira da vida, né? Então, é estranho, mas quando ele é pressionado a se liquefazer, ele se torna extremamente... ele rouba calor da coisa ao redor. Tipo, ele é... toda vez que você põe alguma coisa em estado energético perto dele, esse estado energético ele é esfriado. É interessante, né? Tá chovendo aqui, espero que não caia a conexão à energia, tá? Mas se cair, a aula já era. Faz parte. Se não voltar a energia, porque esses dias aqui choveu bastante, caiu a energia e demorou 4 horas pra voltar, então... Acabar a aula, acabar a gravação, fazer o quê? Paciência, não é culpa minha. Mas voltando, como é fabricado o hidrogênio líquido? O processo de produção de hidrogênio líquido é iniciado com sua forma comum, o H2. Aí é aquele esquema que eu tava lendo lá, que ele é 1, 2, 3... é 101, 3, 2, 5, Kpk, que eu não sei. A temperatura interna do equipamento é alternada, alterada, para menos de... Uou! 423,2 graus Fahrenheit. Fahrenheit, tá? É Fahrenheit, né? Com a temperatura abaixo desse nível, o gás muda para um estado líquido e precipita, chove no fundo do recipiente. Armazenagem. Para armazenar o hidrogênio na forma líquida, o recipiente tem que estar preparado para suportar pressão e alterações de temperatura. Se a temperatura aumentar, o líquido irá vagarosamente retornar ao estado gasoso. Ok? Mesmo em um recipiente ideal, o hidrogênio tende a evaporar 1% a cada dia. Ou seja, ele é muito instável, ele vai evaporando. Cuidado! O hidrogênio líquido necessita de pouco energia para entrar em combustão. Combustão? É, ele é um comburente. Ele explode. Sua capacidade de se tornar inflamável aumenta de acordo com a tendência de mudança de estado físico. Principalmente quando, na mudança, o gás se mistura com o ar. Basta uma pequena faísca para causar uma explosão. Interessante! Então, o hidrogênio é um... Uma espécie de combustível. Líquido, né? Se você colocar fermento... Não, isso aqui é outra matéria. Interessante, interessante. Olha aí, pesquisa interessante, galera. Aprendendo enquanto faço aula. Na verdade, eu fiz um monte de leituras relatórias aqui. Vamos ver se não acaba a energia, tá? Voltando para o que... Eu estava falando só do cilindro, só do título do negócio. Texto. Ser o que quiser, você pode. Bem Yoda, né? Ser o que quiser, você pode. Ou, traduzindo, você pode ser o que você quiser. Yoda inverteu tudo aqui. Parte da nossa personalidade é herdada. Personalidade é herdada. Mas não é totalmente definida pelos nossos genes. Tá falando de Beloy... É, estamos online de novo, acho, né? Tá chovendo aqui na... Na janela, eu falei que ia cair energia, não falei? Só ver se eu tô com retorno aqui. Um, dois. Um, dois. O microfone não queimou. É pra testar o microfone se ele tinha queimado. Porque teve cinco, seis quedas seguidas. Tipo, caía, voltava, caía, voltava, caía, voltava. E o PC voltando e indo, voltando. Se você é um sólido, você apenas pode ser um sólido. Ah, mas sólidos se transformam em gases e líquidos. Se transformam. Mas eles são sólidos ainda? Não. Um sólido que se transforma em um... Voltamos a estar online mais uma vez. Cai a energia de novo. Obviamente vai cair de novo depois. A chuva tá violenta aqui. É... Olá, galera. Eu voltei aqui o... Raios e mais raios. Eu voltei aqui a fazer o negócio. Espero que o OBS não coma a gravação. Quando ele comeu da última vez. Eu bati uma gravação aqui. Ele roubou a tela. Acho que agora ele tá gravando e não tá roubando a tela, né? E dá esse conflito mesmo. Se eu ligar ele, ele substitui a... Ele domina o microfone e a câmera. E rouba a prioridade, né? Então tem que tomar um cuidado quando eu faço isso. Pra ele não roubar. Ó, eu não sei. Eu acho que vai cair energia de novo. É... Eu vou juntar esses vídeos aqui que do OBS. Depois eu vou fazer um mix, né? Nessa primeira metade com essa segunda metade. Já perdi completamente o fudê-merda. Tá tudo bagunçado. Essa aula começou às duas e meia. Já acabou uma aula de 45 minutos. Agora nós vamos às cinco e quinze. E agora eu tô começando outra aula às cinco e quinze. Que vai até às... Quatro horas. Então eu tenho aqui mais 45 minutos de aula, tá? Deixa eu ver se tem retorno aqui. Estamos online. Estamos com retorno. Por enquanto, tá tudo bem. Com trovões e raios mesmo. Se queimar alguma coisa. Azar o meu. Azar mesmo, porque é o que eu vou pagar depois, né? Se queimar algum componente eletrônico aqui. Normalmente... A inteligência preza que você desliga as coisas e tira da tomada em tempestades. Só que eu estou trabalhando no meio de uma tempestade. Então... Rodei. Se queimar... Rebenta mesmo. Rebenta pra caramba. Mas voltando aqui então, galera. Onde eu tava na aula passada, antes de dar tudo aqueles pequenos de queda de energia seguida. Que por enquanto não queimou nada. Mas caiu várias e várias e várias e várias vezes a energia. Até pensei que fosse ficar a longo prazo. Mas ela voltou. Sorte ou azar. Não sei se é sorte, porque agora eu vou ter que dar aula, né? Tava lendo o seguinte aqui. Eu vou começar de novo, tá? Parte da nossa personalidade é herdada, mas não é totalmente definida pelos nossos genes. Quer o exemplo disso? Olhe para trás e perceba que parte da sua personalidade permanece e outra não. Olhe para trás. Pois é. Talvez agora você seja mais responsável com os seus estudos e organizado. Olhe para trás como assim? É tipo passado? Olhe para o passado. Olhe para trás é tipo olhar para trás aqui na minha nuca, né? É estranho. Enfim. Estranho, estranho. Só permanece e outra não permanece. Ou seja, você mudou no decorrer do tempo, né? Quer dizer que a sua personalidade, o seu comportamento, as suas experiências mudam no decorrer. Variam e mudam no decorrer do tempo. Pois é. Talvez agora você seja mais responsável com os seus estudos e organizado. Por quê? Porque você mudou e quer que você torne uma pessoa melhor, tá? Tipo assim, aprende a estudar. Seja um adulto responsável. Adulto não. Um adolescente amadurecido, responsabilizado, responsável. Isso é uma comprovação que ser é algo. Eu sou da filosofia. Isso aqui é horrível, tá? Isso é uma comprovação que ser é algo que pode mudar. Que argumento bosta. Estão ouvindo os trovões? Estão com os trovões violentos aqui. Pois a nossa personalidade pode ser definida de várias maneiras. Ok, beleza. Ela pode ser definida de várias maneiras. Mas como assim comprova que o ser é algo que pode mudar? Não está comprovando nada. Está dizendo que você nem sequer era alguma coisa inicialmente. Porque se você é alguma coisa, você não muda. Ser é identidade. É fronteira definitiva. Como um ser se transforma, ele não é um ser definido. Ele não é um estado absoluto. Ele é um estar. Um transformação. Se ele é um transformação, ele não é um ser. A energia vai cair de novo, cara. Está piscando aqui. Mas enquanto não cai, toma online. Então não faz o mínimo sentido você pensar que ser o que quiser, você pode. Porque se você quiser ser outra coisa, você não é um ser. Você é alguma coisa que não é. Você é um estado em fluxo. Voltando aqui para a metáfora matemática, não. A metáfora física. Se você não é um sólido, você pode ser um líquido e um gás. Se você é um sólido, você apenas pode ser um sólido. Ah, mas sólidos se transformam em gases e líquidos. Se transformam. Mas eles são sólidos ainda? Não. Um sólido que se transforma em um gás. Voltamos ao estar online mais uma vez. Cai a energia de novo. Obviamente vai cair de novo depois. A chuva está violenta aqui. Novamente deu pau, né? Vocês viram que deu pau de novo. Eu não sei se estou nem ouvindo aqui. Espera aí, vou dar uma olhada aqui. Um, dois. Um, dois. Tem retorno, ok. Está uma chuva catastrófica aqui. Assim. Como eu estava dizendo. Eu nem vou gravar no OBS isso aqui. Agora, né? Eu vou gravar o OBS, as telas possíveis, compilando a aula como um todo. Porque está um caos aqui. Assim, está impossível dar a aula. Vai cair de novo, tá? Só para avisar. Não sei se a energia ou a gravação está, assim, surreal. O que eu estava dizendo? Eu estava dizendo aqui que quando você tem um estado de identidade. Por exemplo, eu sou um sólido. E esse sólido se torna completamente um líquido. Ele não é mais um sólido. Ele é um líquido. Então, o ser sólido não é mais sólido. Ele é líquido. E aquilo que era sólido não mais é. O ser sólido não existe mais. Então, como você é o que quiser? Você não pode ser o que você quiser se você for alguma coisa. Você só pode ser o que você quiser se você não for nada. Antes de ser alguma coisa. Primeiramente, não pode ser nada para você poder ser alguma coisa. E depois que você se tornar alguma coisa, você deixa de poder se transformar. Esse é o paradoxo do ser. Se você se tornar um ser humano, nunca mais você vai deixar de ser um ser humano. Se você se tornar um ser sólido, você vai ser um ser sólido até que você deixe de ser um sólido. E quando você não for mais um sólido, ou quando você não for mais um ser humano, você vai ser outra coisa. E não vai ser mais um ser. Existe um ser utópico, definido, real, na realidade? Isso é um paradoxo da identidade. Para você ser alguma coisa, você tem que não ser alguma coisa. É surreal mesmo. É surreal. É tão incompreensível a identidade sólida. Sólida no sentido de identidade definida. Real, palpável, identitária mesmo. No sentido forte da palavra. É tão surreal e tão irracional isso. Que qualquer tipo de identidade parece completamente insanidade. E se você quer se transformar em alguma coisa, quer dizer que você já pode se transformar em alguma coisa. Que implica inicialmente que você não era alguma coisa. Você só pode se transformar em alguma coisa se você não for alguma coisa anteriormente. Ou seja, a transformação garante que você é transformação. É no sentido de estar transformando-se e não de ser transformado. Porque você não pode ter identidade e transformação. Você tem que estar sem identidade nenhuma. Isso é padrão de filosofia. Uma crítica à identidade. Aí o cara me fala o seguinte no texto. Sem reflexão nenhuma. Só joga aqui as palavras de maneira completamente direta. Ser algo que pode mudar. Se você pode mudar, você já não é ser. Já não é um ser. Com maiúscula aqui. Tá maiúscula aqui. Não sei se dá pra ver, cara. Tá em letra maiúscula. Ser. S-E-R. Em caixa alta. Ser. Com força. Entendeu? Um ente. Um ego. Uma identidade. De acordo com o texto, né? Mas enfim. Pois a nossa personalidade pode ser definida de várias maneiras. Se ela pode ser definida de várias maneiras, ela não nos pertence. Porque ela não é nossa. Ela é contextual e dinâmica. A nossa personalidade se dá no mundo. Então ela pertence ao mundo. O que é o mundo? É a completude da existência. O que é a completude da existência? Eu sei lá, velho. Extrapola o Big Bang. Ou antes do Big Bang. Extrapola todo o tempo do universo. Todo o tempo possível, futuro, presente e passado. Isso é a existência. Toda a matéria. A não matéria. O vácuo. O vazio. A energia. A não energia. Isso é a existência. E é aí, nesse ponto, que você se transforma. E que você é várias identidades e maneiras. Filosoficamente falando, esse texto está nojento. Bem nojento. Bem, bem nojento mesmo. Assim, não faz sentido nenhum. Mas seguindo em frente para terminar a aula, que eu tenho mais meia hora de aula ainda. As horas que acabou a energia e tal, se a aula não cair de novo, eu não vou poder dar. Porque os minutos eu tenho na próxima aula, que eu tenho uma aula às quatro para dar. E às quatro horas eu tenho que começar outra aula. Então esquece. Seguindo. A partir do momento que nascemos, estamos incorporando hábitos e experiências que moldam quem somos. Ok. Mas moldam uma pseudo e falsa identidade. Ok. Você já parou para pensar nisso? Pensa aí. É verdade. Aprender e andar. Aprender a andar e a falar. Por exemplo. Representa mais do que etapas importantes do nosso desenvolvimento. Isso é uma afirmação, tá? De acordo com ele, representa etapas importantes do nosso desenvolvimento. A forma como aprendemos a fazer isso, como buscamos superar os desafios nesse processo de aprendizagem, as pessoas com quem nos relacionamos, o ambiente no qual estamos inseridos, definem muitas coisas sobre nós. Definem no sentido de ilusão e de apenas alfabeto instrumental. Não como se fossem palavras em pedra. São alfabeto e instrumental. Definição instrumental. As pessoas com quem nos relacionamos, o ambiente no qual estamos inseridos, definem muitas coisas sobre nós. Contudo, engana-se quem acha que a nossa forma de ser não pode ser modificada ao longo do tempo. Foi o que eu disse. Ela pode ser modificada porque ela não é cara pálida. Ela nunca foi. Se ela pode ser modificada, ela não tem identidade para começo de conversa. A sua identidade é uma alucinação. Beleza? Ponto. Por isso que ela muda. E por isso que ela não é sua. E por isso que ela é do universo como um todo. Voltando. A verdade é que existem características suas mais ou menos estáveis. Mentira. A gente é plural e dinâmica e não tem nada de estável na vida. É apenas uma perspectiva antropocêntrica, um tanto quanto ignorante e simplificadora. Mas elas não representam necessariamente a sua essência. Lendo de novo. A verdade é que existem características suas mais ou menos estáveis. Suposição do texto. Mas elas não representam necessariamente a sua essência. Se existem características estáveis em você e elas não são a sua essência, isso é outro paradoxo do texto. Se existem características estáveis em você que garantem a sua identidade, elas são sim a sua essência. Elas são seu código, a sua fonte de informação, o seu DNA, a sua programação. O texto é horrível. Filosoficamente nojento. Continuando. A essência é fruta das nossas escolhas. Não. A essência é fruta do que as escolhas permitem que sejam escolhidas. As escolhas pertinentes a serem escolhidas são permitidas. Raios e mais raios. Permitidas a serem escolhidas. A essência não é fruto das suas escolhas. Você foi, escolheu alguma coisa porque é a própria existência de garantir o escolher. Você é limitado, limitado pela existência. Não tem essa de essência para além da existência, tá? Mas tudo bem. Digamos que você tem uma essência que é fruto das escolhas que você fez. E essas escolhas são estáveis, essenciais. Quer dizer que você é um ser determinado nesse ponto de vista. Pois são, de acordo com o texto, as nossas escolhas que as caracterizam. Que caracterizam o quê? A sua essência. Quer dizer que aqui tem o quê? Pressuposto de liberdade. Existe liberdade se você quiser respirar a atmosfera. Se você estiver em Mercúrio? Não, porque Mercúrio não tem atmosfera. Existe liberdade se você estiver no planeta Terra e que ele quiser respirar o ar e oxigênio no planeta Terra? Sim, existe liberdade porque você está no planeta Terra. Eu vou te fazer a pergunta. Existem seres humanos vivendo em Mercúrio? Não, porque não tem um ambiente para a vida que possibilite a vida. Existem seres humanos no planeta Terra? Sim, por quê? Porque o planeta Terra possibilita a vida. Se o planeta Terra possibilita a vida, você escolheu o filho da mãe. Não, você não escolheu. Você aconteceu. A escolha é circunstancial. Se você não tem poder de escolha, mas está preso ao mundo e às determinações do cosmos e de como o cosmos funciona, as suas escolhas são escolhas do cosmos. A sua identidade é uma identidade do cosmos. Você não escolheu porcaria nenhuma. Cara pálida. Entendeu? Você não escolheu porcaria nenhuma. O texto é muito simplão. Mas seguindo. Além disso, Somos livres, afirmação aleatória, e responsáveis pelo que fazemos de nós mesmos. Sério mesmo? Você é livre? Você vive no mundo ou fora dele? Como assim livre, filho? Mesmo que você finja ser livre, você é responsável pelo que faz. Como assim responsável pelo que faz? Quem te dá esse grau de culpa, a não ser religião, né? Responsável pelo que faz a nós mesmos? Não existe responsabilidade, existe consequência dos atos naturais. Exercer a natureza do ser humano na natureza, consequências da natureza e do ser humano na natureza, ponto final. Ah não, quero firular, fazer floreio. Faça floreio. Faça floreio. Isso quer dizer que podemos ser o que quisermos e não devemos nos definir apenas por alguns aspectos. Moralismo antropocêntrico, isso aqui. Podemos ser o que quisermos, mentira. Você não pode ser o que você quer, você pode ser de acordo com o contexto. Se você nasce no Brasil, você não pode ser norte-americano. Se você nasce no Brasil, você não pode ser marciano. Se você nasce como um ser humano, você não pode ser um abeterraba. Entendeu? Se você nasce como alguém do sexo masculino, talvez você consiga geneticamente se mudar para uma mulher do sexo feminino e se tornar uma mulher. Mas nesse instante atual da cultura, ainda não. E você não vai fazer isso sozinho. Quem vai fazer isso vai ser o médico, a cultura e a sociedade. Você não pode fazer nada sozinho no mundo. Nada sozinho. Você não pode ser o que você quer. Você pode ser o que o ambiente permite que você seja. Somos livres e responsáveis. Você não é responsável caramba. Você não é responsável por nada na vida. Pelo que fazemos de nós mesmos. Mentira. Podemos ser o que quisermos e não devemos nos definir apenas por alguns aspectos. Falácia. E por esse motivo, é por esse motivo que não devemos limitar o nosso sonho às circunstâncias atuais da nossa vida. Ou ao menos, ou ao que somos hoje. Ou seja, para você não virar uma pessoa depressiva e desesperançada e nielista. É por esse motivo que não devemos limitar o nosso sonho às circunstâncias atuais da nossa vida e ao que somos hoje. É para você aprender aqui a flexibilidade dentro da sociedade. É para você não se tornar refém e passivo das forças sociais. O que é uma força social? É você poder subir os degrais da existência. Os degrais da ascensão social. Aprender e estudar. Essa balela toda que eles falam. Para você ser alguém plural e dinâmico na existência social. Considere que ao elaborar o seu projeto de vida, você é um ser em constante evolução. Evolução é uma palavra horrível, tá? Não existe. Não existe evolução. Existe adaptação. Existe circunstância. Evoluir significa superioridade. Você não é superior a absolutamente nada na existência. Você não é superior nem a pedra, nem a seu próprio mijo, tá? Você não é superior a nada na existência. Você é parte da existência. Esse negócio de evolução é a balela. Isso pressupõe sonhar sem as barreiras do presente e desejando ser quem quiser no futuro. Pois são as suas escolhas e decisões que definirão o que pode ser. Isso aqui é uma responsabilização pedagógica alienada do antropocentrismo psicológico socialmente aceito pela cultura humana. Isso aqui é um monte de porcaria, de tolice e de delírio social humano. De acordo com o meu ponto de vista. Se você gosta dessa pegada psicológica, pedagógica, ok. É válido. Isso aqui é validade cultural. Só isso. Validade cultural de perspectiva de construção de identidade na sociedade. Ok? Entretanto, é filosoficamente facílimo de quebrar. Tem um tanto de axioma aqui, de dogmatismo aqui. É tanta, tanta, tanta balela, é tanta encheção de goela abaixo, assim, tipo, de pegar e você fazer engolir o negócio que dá até raiva. Mas continuando. Partindo das explicações do texto desse texto que a gente acabou de ler, apresentado anteriormente, Considere que o cilindro de ar é um dos equipamentos mais importantes a ser escolhidos quando se pensa em mergulhar nas profundezas de um oceano. Geralmente, a escolha ocorre por capacidade de ar. A escolha ocorre por capacidade de ar. O que varia o seu tamanho. Ou seja, você escolhe um cilindro de ar com capacidade de quantidade de oxigênio. Além do material, se é de aço ou de alumínio. E se ele é de alta ou baixa pressão. Quanto maior a pressão, mais ar tem dentro dele. E mais ele é um cilindro de ar comprimido. Partindo disso, imagine que um dos seus equipamentos de mergulho, o cilindro de ar, é preenchido também por suas características pessoais. Lembra da matéria? Coloca suas características pessoais dentro de um cilindro de ar. Ou um cilindro de matéria emocional. Um cilindro de características pessoais. Assim sendo, quais características você destacaria como as mais importantes e quais não possui. Mas que gostaria de adquirir, que gostaria de colocar dentro do seu cilindro. O que é o seu cilindro? É a sua identidade, nesse sentido aqui. Beleza? Aí fala aqui para você colocar as características pessoais destacadas. E as características que gostaria de possuir. Pega o livro de vocês aí que vocês têm em mãos e preenche esse quadrinho aqui, tá? Atividade de casa. Isso aqui, ó. Atividade de casa para vocês. Firmeza ou obrigatório? Ok? Bora lá. Seguindo em frente. Espera-se que esse percurso tenha ajudado você a se conhecer melhor. Afinal, todo mergulhar em profundezas requer conhecimentos específicos. O importante é que você saiba que ao se conhecer, você pode buscar desenvolver o que precisa. Aprender coisas novas e valorizar o que tem de melhor. Ou seja, se tornar uma engrenagem na sociedade. Uma marionete com habilidades e características adequadas para a obtenção de ambições, objetivos e desejos egoístas para se colocar num status superior dentro das relações humanas. Ser rico, ser bem sucedido, ser digno, entre outras coisas, etc. Mesquinhez antropocêntrica. Aprender coisas novas e valorizar o que tem de melhor. Quanto mais você se conhece, mais fácil fica identificar o que precisa para realizar o seu sonho. Seu sonho é transformar-se de acordo com o reflexo da sociedade. Tudo o que você sonha é uma coisa de mimese e cópia das coisas ao redor. Beleza? Você quer copiar as pessoas ao redor. E como saber escolher o cilindro mais adequado para o tipo de mergulho que vai fazer? O cilindro é sua identidade. Se ele é sua identidade, como você vai conseguir comprimir habilidades e identidades diversas dentro desse cilindro. Então não é escolher o melhor cilindro. É criar o próprio cilindro. A lógica é essa. Assim como a escolha do cilindro ser, no caso aqui. É uma questão de escolha. Lembre-se disso. Até a próxima aula. É o que diz o texto. Mas a aula continua aqui ainda. Ser é uma questão de escolha? Não. É uma questão de circunstância muito maior de comunidade. Você é um refém da existência. Ponto final. Põe isso na sua cabeça. Nessa etapa, você vai se deparar com dois desafios. Um que consiste em responder um quiz para avaliação dos seus conhecimentos sobre a aula. E outro que é fazer um desenho do próprio instrumento de mergulho. Isso aqui é para a terceira série. Terceira série do básico. Vamos desenhar a nossa identidade. Blá, blá, blá. Não quero essas coisas aqui. O cilindro de ar. Para a criação de uma loja de cilindros da turma. Para isso, siga as orientações dos seus professores. Ignora essa parte. Minha orientação é ignorar essa parte. Estou te orientando. Ignora esse negócio. É muito bobinho. Situação de aprendizagem 2. Zilhões de coisas para escrever sobre mim. É o nome da habilidade. Vou voltar à habilidade 1, tá? E eu não vou passar para 2 não. Isso aqui é para a aula que vem, tá? Ignora isso aqui por enquanto. Eu vou... Eu deixei online o negócio aqui. Vacilo. Eu estou me assistindo aqui. Que bonito. Vou gastar menos bateria do celular, porque eu nunca sabia quando a energia vai cair. Eu vou ficar 5, 6 horas sem energia. Aconteceu outros dias. Eu vou fazer isso não. Então eu preciso deixar o celular nada de boas no canto dele. Estava ligado à toa ali. Vou colocar no econômico. Debate isso aqui. Filosofia. Joga o livro para o canto. Vamos debater. Ser ou não ser? Essa é a questão. O título do texto aqui da aula. Ser ou não ser? Essa é a questão. Vou explicar para vocês, de um ponto de vista filosófico e pessoal, como você é alguma coisa na existência. De novo, retomando metade da aula inicial. A gente estava debatendo e conversando há alguns momentos atrás. Primeira coisa. Para você ser alguma coisa, você vai ter que depender da constituição no mundo e na existência. O que te constitui? Ar, alimento, minérios, células, energia, hormônios, entre inúmeras outras coisas com nomes variáveis. O que te constitui mecanicamente, nesse caso biológico? O que te constitui no sentido de inteligência? Como é que você garante que a sua inteligência está efetivando-se na existência? Primeiro, você tem que ter um corpo. Segundo, esse corpo tem que estar adaptado e aceito pelo meio ambiente. Ele tem que se alimentar e tem que prosperar. Prosperar no sentido de manutenção de existência de forma. Ou seja, você não morrer. Manutenção de existência de forma é você ter saúde o suficiente para manter a sua integridade física. Ponto inicial. Tendo a sua integridade física, você vai ter uma coisa chamada cognição. E a pergunta é, a cognição é formada do quê? Do mundo. Como é que você vai ter cognição de algo que não é do mundo, que não pertence ao mundo? Como é que você vai sentir e ter cognição? Pelo corpo. Seu corpo é formado por quê? Por partes do mundo, estruturadas em DNA e código genético e código orgânico. Ok. Então, a sua identidade de ser é uma identidade energética. Que se transforma o tempo inteiro. Um metabolismo infinito de transformação do cosmos, pode dizer assim. É isso que você é. E é em transformação. Se você é em transformação, você não permanece. Se você não permanece, a sua identidade de ser é, na verdade, um verbo estar. Você está na forma humana, assim como você já esteve na forma de hidrogênio. Assim como você já esteve na forma de, sei lá, partículas elementares. Assim como você já esteve na forma de fótons. Ou de algo chamado de Big Bang. Você já esteve nessa forma. Agora você está na forma humana. Beleza. O que eu faço com isso? Você vive e você existe. Ok. Então, como é que você cria a sua cognição? De novo. Existindo. Tendo a sua permissão existencial garantida pela própria natureza do cosmos. Natureza do universo. Ok. Beleza. E a cognição é sobre o quê? Sobre o universo. Até onde o universo vai? Não sabemos. Ele é infinito, não é infinito? É infinito, é infinito. É vazio, não é vazio. O que é força, o que é galáxia, o que é calor, o que é frio, o que é tempo, o que é espaço? Não sei. Escolhe aí. Tudo isso pode virar uma fronteira linguística de compreensão da realidade? Pode. Mas ela compreende a realidade de maneira absoluta? Jamais. Jamais. Então você, ser cognicível, consciente, autoconsciente, criou uma memória e uma identidade através da interação com a natureza. Que é o processo da sua efemeridade ao pertencer, se transformando, emprestando a existência do cosmos na sua existência individual e particular. Que é dependente e mergulhada até o limite, mixada até o limite na própria existência como um todo. Ok? Isso é você. Voltando. A sua cognição faz o quê? Cria compreensão. Compreensão é o quê? É uma teoria, uma elaboração criativa sobre a realidade. A realidade é a sua percepção dela. Você percebe ela com o corpo. E você pode criar até ferramentas outras como sensores em flor vermelho, sensores em micro-ondas, equipamentos tecnológicos para expandir a sua percepção da vibração da existência. Mas você não pode, em certo sentido, ser alguma coisa. Você só pode transformar essa percepção em interpretação. A interpretação da parte. A parte se dá aonde? A parte se dá no todo. E o todo é o quê? É o cosmos. Ser ou não ser, eis a questão. Ser é estar no cosmos. É estar. Não identitariamente. Não egoicamente. Não em essência. É estar em transformação. Eis a questão. A questão é o processo. O processo constante. É o questionamento constante. É a transformação infinita. Ser ou não ser, eis a questão, é você existindo infinitamente em todas as formas, em todos os instantes, em todos os espaços, durante toda a... Toda e... não só durante, mas imerso em toda a expansão existencial. Você está no espaço existencial e no tempo existencial. Em todo o tempo, em todo o espaço. Você preenche a existência como um todo, porque você está e é ela. Mesmo que a sua parte agora seja dita como identificada. E fronterizada, ela não tem fronteira alguma. Beleza? A questão é essa. A questão é o quanto você está dissolvido e você é refém. Refém mesmo. Apenas poeira. Farinha. Dentro de uma coisa gigantesca chamada existência universal. Então, se coloca no seu lugar. O seu lugar é esse. O texto ali está dizendo para você ser um ser social. Um ser social é alguém estritamente delimitado e determinado pelo contexto das relações humanas. Humanas. Não são relações naturais. Não são relações existenciais. Não são relações cosmológicas. São interpretações de linguagem humana. Interpretações de conhecimento humano. São alucinações da nossa espécie. É um sonho dentro da matrix chamado cosmos. É um devaneio. E é apenas isso. Você, quando quer ser alguma coisa para além do que você é, você vai bater na parede da sua efemeridade. Você pode ser alienando-se. Imaginando o que você quiser. Você pode ser isso durante os seus anos de vida. Mas você vai morrer. Você pode ser isso durante a vida do sol. Mas o sol vai morrer. Você pode ser isso durante a existência da galáxia. Mas a galáxia vai morrer. Quem sabe surja uma outra galáxia. Um outro sol. E ele também vai morrer. E a outra galáxia também vai morrer. E você vai morrer. Quer dizer que você nem nasceu. Quer dizer que você nem viveu. Você é uma abstração existencial. Abstração existencial. É o que você é. Você não tem posse, controle, domínio da existência. Você só existe. E está na existência. Ponto final. Tudo aquilo ali é para você conseguir se enturmar na sociedade humana. Para você se enturmar e manipular e controlar junto aos fatores sociais humanos. As suas, entre aspas, escolhas. Para ganhar privilégios e vantagens. Para empoderar-se. Para ser livre, entre aspas. Dentro da sociedade humana. É para isso que serve esse material que eu li. Beleza. Ok. Nada contra. Mas ele é simplista. Só isso. Bem simplista mesmo. A gente sempre fala. Ah, professor. Grande bosta tudo o que você falou aí. O material é bom. O material é importante. Porque ele vai me dar futuro. Vai. Vai mesmo. Falei um monte de besteira aqui. Fiquei enchendo linguiça. E falo uma groselha aqui a aula inteira. Você está completamente certo. Você vai estar certo enquanto você estiver vivo. E eu vou continuar certo enquanto você estiver morto. Em temporalidade. Em espacialidade. A verdade do mundo é um fato da não verdade. É um fato do não fato. É a ausência completa de coerência. A ausência completa de significado. Enquanto você no centro humano antropocêntrico é uma marionete da cultura. E eu também sou uma marionete da cultura. Eu estou falando em português aqui. Eu estou falando em mecanismos culturais. Com microfone. Com abicam. Estou bebendo uma água aqui que deram um nome para ela. Um significado para ela. Que tem uma indústria que transporta água até a minha casa. Isso é cultura humana. Isso é insignificante perto da existência. Perto do cosmos. Mas ainda é o que? É tudo o que eu sou. Eu sou uma alucinação. Existencial. Numa circunstância extremamente efêmera. Imagina um quinquilhão de anos. Consegue imaginar um quinquilhão de anos? Você é apenas um 0,0000001. Dentre esse tempo. Que por acaso pensou que existiu. E sonhou que existiu. Como consciência individual e egóica. Como espécie humana é 0,00002. Como existência no planeta vivo. Como a Terra como um todo é 0,00003. É o planeta Terra. Isso é a existência. É a efemeridade. Ah não. A gente dominou que nem Star Wars e dominou a galáxia. Ok. 0,00004. A galáxia. O Star Wars. A guerra e o domínio dos outros planetas. A vida e expansão no cosmos. É isso que você é. Não vai passar disso. A existência é infinita demais. Ponto final. Azar o seu. Azar o meu. Azar o nosso. Ah professor. A música e a dança. Chamada insanidade coletiva. De interação cultural. E é isso que você tem que fazer. Se você quer ser médico. Vá ser médico. Se você quer ser pedreiro. Vá ser pedreiro. Se você quer ser prostituta. Vá ser prostituta. Se você quer ser traficante. Vá ser traficante. Você escolhe. O seu inferno em vida. E o seu inferno em morte. Você vai ser julgado pela sociedade. E a sociedade vai te brutalizar. Assim como ela vai me brutalizar. Vai brutalizar todo mundo. E o mundo vai me brutalizar. Quero ou queira. Quero ou não. Assim como ele me fez nascer. Ele vai me fazer morrer. É como ele me fez pensar. Ele vai me fazer esquecer. Ele é o todo. E o todo é o vazio. E o todo é o todo preenchido. É o vazio em seu preenchimento. Em seu movimento. Não é vazio de ausência. É vazio de presença. É a presença em toda a sua intensidade existencial. Isso é filosofia. E aquele texto ali é uma bosta. Perdão pela arrogância. Arrogância sim. Nível 100%. Na verdade. Estou sendo arrogante a aula inteira. Por que eu estou sendo arrogante a aula inteira? Porque eu estou de mau humor pra caralho. Por que eu estou de mau humor pra caralho? Porque a bosta da aula foi dada num dia de chuva. E caiu energia. Eu estou irritado. Isso faz você ficar reingativo contra o mundo. E contra os seres sociais. E os seres humanos? Sim. Em absoluto. Eu estou reingativo e destrutivo agora por causa disso. Isso é uma fraqueza de caráter sua? Completamente. Eu sou medíocre. E agora eu vou acabar a aula porque eu tenho que fazer a próxima aula. A próxima aula eu tenho que criar ali a entrada da aula tal da galera. A aula do orientação de estudos. Eu vou ter que abrir o PDF aqui e reorganizar o meu computador que está tudo bagunçado por causa da queda de energia constante. Obrigado por me ouvirem pessoas até a aula 5 de Projeto de Vida. Nessa bagunça que foi essa aula por causa das quedas consta de energia. Eu vou gravar a tela junto ao OBS daqui a pouco. Depois que terminar tudo aqui. Pra ter um registro. Se a aula ficar gravada aqui no repositório. Pra passar depois em vídeo juntando numa vez só. Os vários momentos da aula que ficou um caos aqui. Mas obrigado por me ouvirem. E obrigado mesmo por qualquer coisa também. Desculpa qualquer coisa. Foi um tanto grosseiro aqui. Chutei o livro pra caramba. Mas eu estou de mau humor. Então tudo bem. Tudo bem nada. Mas enfim. Falou aí galera. Até a aula 5. Falou. Falou.